Olá, sejam bem-vindos ao canal It's On Rock'n'Roll e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o meu ranking da discografia do Iron Maiden na década de 80, a fase de ouro, o grande período criativo da história do Iron Maiden. Então, por enquanto, eu ainda não tenho a discografia completa, estou caminhando pra isso, estou começando a chegar perto de concluir a minha discografia do Iron Maiden. Por enquanto, estou tentando pegar aquelas edições da Castle e tudo mais em CD. Então pode ser que demore um pouco, não estou optando por aqueles digipecs que aparecem em promoção na Amazon. Talvez depois eu também venha a completar com essas edições que são muito boas. Mas, por enquanto, eu vou estar focando aqui no que eu tenho na coleção, que é a fase da década de 80 inteira. Um total de 7 álbuns, os 17 que tem na discografia do Iron Maiden, foram lançados nesse período. Eu vou estar colocando aí a minha ordem de preferência e dando alguns breves comentários em respeito a eles. Então, assim que eu conseguir completar a discografia do Iron Maiden, eu faço esse vídeo novamente e vou incluindo os outros álbuns no lugar que eles é devido. Mas, por enquanto, eu vou estar apresentando pra vocês aqui esse top 7 da década de 80 para o Iron Maiden. Antes de começar com a lista, já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e lembre-se de seguir a nossa página no Instagram. Então, eu vou começar a apresentar pra vocês aqui do meu sétimo lugar até o primeiro lugar, em ordem crescente aí. Mas, vale fazer aqui sempre uma ressalva. O Iron Maiden é uma banda que em toda a sua discografia, eu acredito que não tem disco ruim. Mesmo alguns discos mais criticados e que eu também não gosto tanto, como o Virtual Eleven e o The Final Frontier, eu acho que ruim é uma palavra muito forte pra descrever esses discos. Então, eles são ali de razoáveis. No padrão Iron Maiden, você pode dizer que são medianos, mas nunca ruins. E a maioria esmagadora dos álbuns da banda, pra mim, são fantásticos, são extraordinários. Então, aqui, do que eu vou apresentar no meu sétimo lugar, por exemplo, pode ser o seu primeiro. O que eu vou apresentar no primeiro lugar pode ser o seu sétimo. É uma coisa normal que ocorra com uma discografia tão nivelada por cima. Então, a margem aqui, de diferença do que é o primeiro lugar até o sétimo, é muito, muito pequena. Então, não se irritem comigo aí. Se o seu ranking for diferente do meu, coloque aí nos comentários o que você acha, beleza? Então, pra começar, em sétimo lugar, eu trago aqui o Seventh Son of a Seventh Son, lançado aí em 1988. É o sétimo álbum de estúdio do Iron Maiden. E ele fica aqui em sétimo simplesmente pela maldição, né? O sétimo filho do sétimo filho vai ficar no sétimo lugar também só de Ryan e Steve Harris. Não, não é isso. Mas desses álbuns todos da década de 80, é o que eu menos gosto, embora ele seja espetacular. Aqui ele abre como um child, que é uma música fantástica, tem Infinity Dreams. Eu não gosto de Can I Play Madness. Eu acho uma música um pouco chata. Não me incomoda, não chego a pular ela quando vou escutar o disco. Mas é uma música que eu acho que tá muito abaixo ali da produção do Iron Maiden no período. É a minha opinião, tá bom? Então, talvez isso contribua também pra ele ficar aqui em sétimo lugar. David O'Datmangue é muito boa. A faixa título é excepcional, tem The Claire Voyant. Então, é um grande disco. Simplesmente ele fica aqui na sétima colocação, pela maldição do número, né? Que ele é o Seventh Son of a Seventh Son. Então, ele fica em seventh position também, né? Mas, porque os outros são, aí no meu conceito, melhores do que ele ainda. Mas, um grande álbum, sem dúvida nenhuma. Aí, em sexto lugar, eu trago o álbum de estreia do Iron Maiden. O álbum intitulado Iron Maiden, do ano 1980. Que é um álbum que peca um pouco pela sua produção. A produção não é muito boa ainda, né? Que ainda não conta com o Martin Burch, por exemplo, tomando as rédeas da situação. Mas, é um grande disco que tem grandes composições aqui. E, um pouco do porquê eu deixo ele na frente do Seventh Son, é porque aqui tem Phantom of the Opera. Essa é uma das melhores músicas do Iron Maiden. É espetacular essa música. Vale lembrar aqui, com, ainda, o guitarrista Dennis Stratton, que só gravou esse disco, e compou de anos vocais. Então, aqui tem Phantom of the Opera, tem a faixa título Iron Maiden, que toca até hoje ao vivo e é sensacional. Prowler é uma grande música de abertura. Running Free, enfim. Então, grandes canções aqui. E ele merece aí o sexto lugar, sem nenhuma dúvida, 1980 Killers. Em quinto lugar, aí talvez comece a polêmica. Talvez alguém já vai até dar dislike no vídeo. Não faça isso por conta disso, tá? Se for, que faça por outro motivo. Mas não porque vai discordar de mim. Porque eu realmente vi, assim, muitas opiniões. Eu vejo muitos vídeos a respeito. E o meu quinto lugar aqui é o Summer in Time, de 1986. Que é o sexto álbum da discografia do Iron Maiden. E muita gente, muita gente mesmo tem esse disco aqui no top 3, até mesmo como disco favorito. E eu consigo entender perfeitamente o porquê disso. Mas, particularmente, eu acho que ele tem algumas grandes obras-primas aqui. Como, por exemplo, Alexander the Great. Música que, apesar de eles nunca terem tocado ao vivo, né? É muito difícil acontecer isso. Uma música que a própria banda deixa meio esquecida. Não entra nos ao vivo, não entra tanto em coletânea. Mas que o público se lembra de tamanho que é essa música aqui gigante, maravilhosa. Que é Alexander the Great. Nós temos aqui também Wasted Years. A faixa de abertura, Counts of Modern Time, é maravilhosa também. Então, realmente, tem Strangerland. Um grande disco. Mas eu acho que as outras faixas, elas dão uma desnivelada, assim. Enfim, então, Sea of Madness eu não gosto muito. Heaven Can't Wait. Essa daqui também cai naquela questão do que eu disse a respeito daquela do Seven Song. Qual que foi? Can I Play With Madness? É uma música que eu não gosto muito. Mas é um grande, grande disco. Sensacional. E aqui tem, pelo menos, duas obras-primas, que são Wasted Years e Alexander the Great. Então, em quinto lugar, fica o Summer in Time, de 1986. Na quarta colocação, pra mim, fica o segundo álbum da história do Iron Maiden. Estou falando do Killers, de 1981. Disco sensacional, o segundo da carreira da banda, como eu disse. Ainda com o Paul Diena nos vocais. E a estreia do Adrian Smith nas guitarras, substituindo o Dennis Stratton. Produção muito melhor. Ainda com um som cru, bem direto ao ponto. Um Iron Maiden muito, muito interessante de se ouvir. E com grandes canções aqui. Ratch Out. É uma das minhas músicas favoritas da história do Iron Maiden. Uma linha de baixo incrível. O Steve Harris fez mágica aqui nessa música. O vocal do Paul Diena, excepcional também. The Idols of March. O que mais? A faixa título Killers. To a Light Zone. Purgatory. Gengis Khan. Que é um instrumental. Então, um disco espetacular aqui o Killers. E ele merece a quarta colocação. Eu gosto muito dele. Escuto demais esse disco. Então, quarto lugar. Killers 1981. Agora entrando no top 3. Nos 3 que eu mais gosto. Terceiro lugar está o Peace of Mind. De 1983. E que traz aqui grandes, grandes clássicos gigantes da banda. Como, por exemplo... E aqui a estreia, né? Diga-se de passagem, a estreia do Nico McBrain na banda. Substituindo lá o Clive Burr na bateria. Então, tem esse detalhe também. E com grandes músicas. Abre com Where It Goes There. Revelations é uma das melhores canções do Iron. Flight of Icarus, maravilhosa. Um épico aí. Que bom que eles têm tocado bastante ao vivo ultimamente. The Trooper. Uma das maiores músicas da banda. Mais icônicas aí. Gigantescas. To Thame My Land. Então, um álbum espetacular. Genial aí. Então, em terceiro lugar. Fica o Peace of Mind. De 1983. Genial. Todas essas edições. Vocês reparem que é aquela edição. Que traz aqui, né? Aquele wedge na lombada do CD. Você vai colocando um do lado do outro. E ele completa. Eu estou tentando completar essa coleção. Esse meu segundo lugar é o único que é a exceção aqui. Mas eu vou tentar providenciar uma edição dele. Assim como as outras. Eu estou falando, em segundo lugar, do The Number of the Beast. De 1982. Grande obra-prima. Nada mais, nada menos. Do que a estreia do Bruce Dickinson. Nos locais do Iron Maiden. Substituindo o Paul D'Anne. E aqui é praticamente uma coletânea. Um greatest hits do Iron Maiden. Só clássicos. Então, Invaders. Children of the Damage. Maravilhosa. The Prisoner. 22 Acacia Avenue. The Number of the Beast. Dispensa apresentações. Run to the Hills. Uma das grandes músicas do Iron Maiden. E Hello Would Be Dynamic. Uma das grandes canções de metal de todos os tempos. Sem nenhuma dúvida. Uma música espetacular aí. Como sempre, o Iron Maiden criando verdadeiras obras-primas nos seus discos. Então, em segundo lugar, fica o Number of the Beast. Estreia do Bruce Dickinson. De 1982. E em primeiríssimo lugar. Você que é fã do Iron Maiden já sabe, né? Qual que está faltando aqui mencionar. É um pouco clichê. É um pouco óbvio até. Mas pra mim não tem como ser diferente. É um dos poucos discos aqui que não mudam nessa ordem. Todos os outros ali, eles podem variar conforme o tempo. Mas esse daqui eu sempre tive como meu favorito. E ele nunca sai dessa primeira colocação. Eu estou falando do Power Slave. De 1984. Essa capa icônica aqui que eu amo. Que representa o Egito Antigo aqui. Com o Ed, o mascote aqui. Com uma esfinge e tudo mais. Um trabalho lindíssimo. Gráfico, sonoro, enfim. Espetacular do Iron Maiden. Então já aqui com a sua formação estabilizada. Que veio lá do Peace of Mind e se repetiu aqui no Power Slave. E eu sou suspeito pra falar sobre isso. Porque uma das grandes coisas que... Uma das coisas que mais me chamam a atenção no Iron Maiden. É esse apelo histórico das suas letras. O Iron Maiden não é uma banda de ficar cantando aí. É sobre... Como é que eu posso dizer? Coisas fúteis. Não. O Iron Maiden ele canta sobre histórias. Sobre guerras. Sobre grandes eventos. Sobre grandes acontecimentos. Sobras literárias. E tudo mais. E tudo isso tá presente. Essa profundidade nas temáticas do Iron Maiden. Elas estão presentes aqui no Power Slave. Então eu enquanto professor de história. Sou apaixonado por esse disco. Ele começa aqui com Aces High e Two Minutes to Midnight. Que relatam aí as guerras mundiais. A segunda guerra mundial. No começo do século passado. Ele tem aqui a música Power Slave. Que vai trazer toda a ambientação do Egito Antigo. Aquela questão da mitologia egípcia antiga. E tem a faixa que encerra aqui. Que é outra obra-prima. Outro época. Uma música grande. Tem acho que 13 minutos de duração. Que é Rhyme of the Ancient Mariner. Que é a música baseada em um conto. Baseada em um poema. Do Samuel Courage. Acho que é esse o nome dele. E que eu até já fiz um vídeo aqui sobre o rock e a literatura. Vou deixar linkado aqui para quem quiser assistir. Que eu falo sobre essa música e qual era o meio de fez inspiração a esse poema. Inspirados nesse poema. Então é um álbum espetacular. Tem Flash of the Blade ainda. The Duelists. Lost Rewards. Enfim. Todas as músicas aqui. As oito músicas são destaques. São grandes músicas. Verdadeiras obras-primas. Então não abro mão de ter em primeiro lugar aqui para mim. O Power Slave de 1984. O que não significa que eu sou uma viúva do Power Slave. Deixar isso claro. E fico esperando que o Iron Maiden vá gravar todo ano o Power Slave. Não. Ainda bem que só gravaram um Power Slave. E eles continuam gravando o Book of Souls. O Senjutsu. Mesmo nos erros que a banda teve. Como por exemplo o Virtual Eleven. Mas é importante que a banda saiba evoluir no seu som. Então mesmo tendo aqui o Power Slave como meu favorito. E eu acredito que o Power Slave passou. A gente tem que celebrar ele. Mas que o Iron tem que fazer aquilo que ele se sente à vontade. Assim como foi o ótimo álbum que eles lançaram agora. O Senjutsu. Então para recapitular. Em primeiro lugar o Power Slave. Em segundo lugar o The Number of the Beast. Em terceiro lugar o Peace of Mind. Em quarto lugar o Killers. Em quinto lugar o Summer in Time. Em sexto lugar o alto intitulado Iron Maiden. E em sétimo lugar o Seventh Son of a Seventh Son. Então agora eu quero saber de vocês. Quais são os seus álbuns favoritos dessa fase da década de 80 do Iron Maiden? Quais são os que você mais gosta? Os que você menos gosta? Você concorda com o meu ranking? Discorda? Deixa aí para a gente ter essa conversa saudável aqui nos comentários. E poder compartilhar essas informações sobre boa música. Lembre-se de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar o like. E seguir a página no Instagram. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau.